Vem, é Natal, é Natal, aqui você é mais feliz. Vamos curtir agora esse cara que com muitas influências da música brasileira é o dono de uma voz forte capaz de transmitir toda a emoção que ele sente ao cantar. Com vocês agora o Potiguar, Pedro Lucas. Muito boa noite, muito boa noite. Alô minha turma de Natal. Isso é o Natal em Natal. Quero agradecer imensamente a Prefeitura do Natal. E com muita responsabilidade esse ano. Hoje vocês sabem que com essa pandemia toda nós não podemos estar juntos como a gente gosta muito. Mas a gente tá aqui online, vocês daí de casa. Nós daqui fazendo um som pra vocês, pra vocês se divertirem, curtirem. A gente vai fazer um pouco de tudo pra ficar bem mesclado. A gente sabe, a gente que toca tanto tempo na noite de Natal, sabe que vocês gostam. De todos os sons, todos os ritmos. Natal que é uma cidade que recebe tão bem. Então vamos curtir. Vamos nessa. Simba! Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao meu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Demorei muito pra te encontrar Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Meu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Na guitarra Mr. Thiago Tchau Tchau Show, lindo, simbora, vamos nessa Vem, Melquita, solta o som Yeah, yeah, yeah Show Uh, véi Uh, véi Uh, véi Uh, véi Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Uh, véi Uh, véi De tudo vai rolar Vai rolar De certo que as pessoas querem te conhecer Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando Pedro Lucas sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer O prazer está contigo Um brinde ao destino, um brinde ao destino Mas será que o meu signo tem a ver com o seu? E vem ficar comigo depois que a festa acabar Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando Pedro Lucas sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Na guitarra mais uma vez, meu brother Tiago! Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando Pedro Lucas sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Simbora! Vem! Vem! Tiagão! Tocando Pedro Lucas sem parar Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mole colhida Você é bem como eu Conhece que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa não E só traz o que quer Eu sou teu homem Me diz você qual é Se a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém Se a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Você não leva pra casa não E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher Se a gente vive junto Se a gente se dá bem Se a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor E se a gente Eu quis evitar teus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade então Eu acho que é bobagem A mania de fingir Negando a intenção Quando um certo alguém Usou o teu caminho E te mudou a direção Eu chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar e derramão Vencer a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Lugir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu viver Que eu viver Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir Tiago, me se entregar Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir É melhor não resistir E se entregar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Que eu viver E se entregar Ah, 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 ah Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para 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 Pra perceber Será que temos esse tempo Pra perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde Um pouco mais de calma Até quando o corpo perde Um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não A vida não para Fazer um clássico agora E já que a gente tá nessa linha pop E MPB que a gente ama também Apesar do forró que a gente toca A gente ama essa linha pop E a gente sabe que A cidade de Natal Como eu disse lá no começo Ela reúne Enfim Muitas pessoas Reúne o Brasil inteiro E a gente gosta mesmo De misturar os estilos e fazer E essa não podia ficar de fora Uma gente que tá aqui Na curva do Brasil E A gente gosta demais Do mestre de Javan Vamos nessa A gente gosta demais Luz das estrelas, laço do infinito Gosto tanto dela, sim Rosa, amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela, sim Esse imenso desmedido amor Vai além seja o que eu vou Vai além de onde eu vou Sou minha dor, minha linha do Equador Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz vivo azul Falso, meu azul, o sentimento nu Esse imenso desmedido amor Vai além seja o que eu vou Vai além de onde eu vou Sou minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar Te lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é Gente, Brasília, traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz vivo azul Falso, meu azul, o sentimento nu Esse imenso desmedido amor Vai além seja o que eu vou Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar Te lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Isso pra mim é viver Isso pra mim é viver Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo Mimar você Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Tem bom viver Andar de mãos dadas na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo Pra gente se amar de novo Nesse momento Eu sempre esperei Essa próxima canção É uma canção que Reflete muito os dias atuais Mas antes eu queria Mais uma vez pedir pra todos vocês que estão em casa Nessa pandemia E a prefeitura tem feito a sua parte A prefeitura do Natal tem feito muito bem a sua parte Parabéns, meu amigo prefeito Tovaro Dias Por esse combate a essa pandemia Que já se estende tanto Que já se estende tanto E maltrata e massacra tanto a nossa população Mas você que pode Fique em casa Use máscara Aqui todos que estão trabalhando Estão todos protegidos de máscara Mantendo o distanciamento social Pra que tudo ocorra muito bem E assim como essa iniciativa Tanto do Natal e Natal Quanto do Réveillon e de outros Estão sendo assim esse ano Online Nós daqui E vocês daí Não é do jeitinho que a gente gosta A gente gosta de estar perto de vocês De acompanhar vocês E vocês com a gente cantando Mas se Deus quiser Logo, logo nós estaremos todos juntos Mas esse ano a gente precisa disso Precisa ficar desse jeito Pra que a gente possa Passar por esse momento E nós vamos passar com toda certeza E essa música fala um pouco disso E é o que a gente espera Pra todos vocês também Que são dias melhores Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Dias que não deixaremos Dias que não deixarem Pra sempre Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Dias melhores Pra sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias a mais Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Pra sempre Dias melhores Dias melhores Pra sempre Dias melhores Dias melhores Pra sempre Dias melhores Dias melhores Dias melhores Pra sempre E eles virão Bom, agora a gente vai começar um bloquinho aqui bom Do que a gente gosta muito E a gente sabe também que É da nossa origem É da nossa terra Um forrozinho E não pode faltar Nessa época então De final de ano Todo mundo gosta De dançar um forrozinho Esse ano está mais complicado um pouco Dançar mais em casa Pode, né? Os casais que estão em casa Estão se virando como podem Dançam um forrozinho Faz um pouco de tudo E assim a gente não podia faltar Esse bloco especialíssimo Alô, meu sanfoneiro Puxa Abra uma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu Eu não duvido, já escuto os teus Tu vem, tu vem E tu virias de uma manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedral Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu Eu não duvido, eu não duvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem E tu virias de uma manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedral Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Chama a Samponei Chama a Samponei Pra derramar em você Mas forte o teu vestido longo, nega Vamos vestir antes de chover Forte o teu vestido longo, nega Se tirar nem dá prazer E quando eu chego no viagem Eu vou metendo a mão por mim E arrancando um girassol E dançando um pé no chão E dando cheiro no cangote Por embaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Eu te trazia um parceiro, nega Pra derramar em você Mas forte o teu vestido longo, nega Vamos vestir antes de chover E forte o teu vestido longo, nega Se tirar nem dá prazer E quando eu chego no viagem Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E dançando um belo sorte E dando cheiro no cangote Por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Eu vinha te ver Vou fazer um bloquinho aqui bom Umas novinhas aqui Umas coisas que toda a turma de Natal A gente sabe que na noite A galera da noite de Natal é fantástica Gosta de tudo, pede de tudo Tem gente do Brasil inteiro curtindo E a gente gosta muito de tocar também Todos os sucessos que estão rolando agora Novos, os atuais, os antigos Bora Simora, vamos nessa Vamos fazer uma aqui A bombana aqui dessa mulher que ganhou o Brasil da Marília Mendonça Bora, simora Solta o som Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sei Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados virou um labirinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta Pou graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Jovem Jovem Só quero que você seja feliz Com o seguinte Se você não me disser essa é a verdade Não tem como eu ajudar É a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se caprizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Você era medo de me machucar Não... Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando Não... Só quero que VOCÊ SEJA FELIZ Com você, e quando der saudade vou dormir Com você, e quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você Com você Ou se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre, deixo livre Livre pra viver Eu não prometo te esperar O coração vai se calizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Você era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade vou dormir Com você E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim E quando der saudade vou me E quando der saudade vou me Com você E quando der saudade vou me Com você Simbora! Mais um sucesso! Vem! Vem! Sucessão! Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some Feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá A morder seu anzol Ele fecha os olhos O que te ama E a fé gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Nem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu gozo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu gozo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some Feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá Mordendo o seu anzol Diz Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem Tem o meu beijo, meu cheiro, meu gozo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Tem o meu beijo, meu cheiro, meu gozo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu peito, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado, gostoso, não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Se é Pedro Lucas Chama, hein, Thiagão, simbora Arrocha, papai Se é sucesso, a gente vai Já tem uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories, não se ensandar Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e de colchinha sem roupa De fazer um love, um love com você Com um love, um love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Já tem uma semana que eu tô livre de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories, não se ensandar Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De colchinha sem roupa e prazer Vou logo, logo com você Vou logo Canta aí de casa, vai! Eu já te superei Certeza eu superei Não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Joe! Vem, meu senhor! Vai empagar! Joe! Esse é sucesso e tá na boca do povo Chama a honrita de escramar Joe! Isso é Pedro Lucas Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Que irrita eu desculpo tudo Oh, Rita! Volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro De saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Que irrita eu desculpo tudo Oh, Rita! Oh, volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, mas volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Ah, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, desgramada Se é Pedro Lucas Se bora, Natal em Natal Tchô! Aproveitando o gancho das mulheres É só uma homenagem a todas as mulheres A Juliana Já foi a Rita, agora bora, Juliana Chama! Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do baritão Manda um funkzão aí, vai Ei, Juana! As caras linhas de safada Batendo um pouco no chão Oh, Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo um dono Eu falei só que eu não sei Oh, Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu passo um dono Eu caí em qualquer parte Vou deslizar Deslizar Vai impira Vai impira Vou preparar Pode impar Vai ser só colô Vou deslizar Deslizar Vai ser só colô Vou preparar Pode impar Tchô! Você é Pedro Lula Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetal Mas sei no refrão dela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada jogando um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o outro e não caí em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o outro e não caí em qualquer papim Vou deslizar, deslizar, vai empinar o papim Vou preparar, pode pá, vai ser só colô Vou deslizar, deslizar, vai ser só Vou preparar, pode pá Tchum! Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o outro e não caí em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o outro e não caí em qualquer papim Tchum! 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 Solta o som Vamos dançar, vamos dançar É pra dançar, é se jogar Vem Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele O corpo que eu tinha só Você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Botei meu coração Vem me dar tesão devagar Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Botei meu coração Vem me dar tesão devagar Tchau, tchau, tchau Se aquebra o Lucas Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Vem, fica mais um pouco aqui Não precisa visificar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Me dá muita visão Se envolve negar e não parar Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente chama Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Botei meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Botei meu coração Vem me dar tesão devagar Tchau, tchau Valeu gente, muito obrigado Beijo Natal Natal em Natal Prefeitura do Natal Tamo junto Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Tchau, tchau, tchau Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Obrigado Natal em Natal Aqui você é mais feliz Tchau 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 Tchau